Alex Silva Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta. Me responda uma coisa, se você fosse parlamentar nesse momento, se você fazendo oposição ao governo, ou seja, você sendo da esquerda, muitos querem que os 400 comecem agora a partir do dia 10 de dezembro, porém outros querem que haja mais um debate, ok, os debates, para que haja dois turnos, 308 votos são necessários para que por completo essa PEC seja aprovada em todos os detalhes, são 1513 deputados, o governo precisa de 308 votos em dois turnos. Você sendo deputado nesse momento, qual seria a sua atitude? Hoje, você realmente pisaria firme e diria, quero que haja agora sim a votação, mas por trás dessa votação pode haver um atraso, ou seja, os pagamentos poderão ser comprometidos apenas para janeiro, se houver de fato esse atraso. Você sendo da oposição, você fazendo nesse momento oposição ao governo federal. Do outro lado da ponta tem milhões de famílias que estão enfrentando a pobreza, milhões de famílias que estão enfrentando a fome, e aí já tiveram gostinho de como é pouco, o mês de novembro provou isso, muita gente deixou de receber 400 para cair para 49, 106, 200, e muita gente reclamou que nem reajuste teve. Agora responda, você fazendo oposição ao governo nesse momento, você correria o risco de realmente de fato ter, pedir que haja os debates, mas atrasando os pagamentos dos 400 reais desse mês de dezembro? Você está entendendo o que está acontecendo? Temos duas classes que representam o povo nesse momento, quem é de direita, que apoia o presidente Bolsonaro, e quem é de esquerda, que é contra o governo Bolsonaro. Então, esses 400 reais sendo iniciados agora a partir do dia 10, a oposição vem falando que é necessário os debates para confirmar todos os detalhes, só que o Senado já tinha aprovado os 400 reais, já tinha confirmado de forma permanente, e agora há duas situações, o governo pode promulgar, ou seja, pode publicar amanhã, dia 6 de dezembro, o anúncio dos pagamentos dos 400 de fato para começar sexta-feira, com os novos beneficiários, com aquele pagamento retroativo, e caso não haja essa promulgação, aí o governo nesse momento já está em reunião, já está debatendo vários parlamentares, o presidente Arthur Lira, que já vem falando que deve haver uma promulgação para que haja esse fatiamento, ou seja, os debates devem acontecer, mas que não comprometam os pagamentos de sexta-feira, que iniciem sexta-feira os 400 reais. Aí entra em cena o João Romaneto, que está esperando a confirmação dessa promulgação, entra em cena a economia através do ministro Paulo Guedes, e aí eu pergunto novamente, você acha justo atrasar de novo os pagamentos? Pois isso é o que está acontecendo. O governo quer pagar os 400 reais, mas alguns parlamentares querem que haja os debates. Os debates. Gente, cá para nós, já basta o sofrimento de tantas famílias, já basta aí o que essas pessoas, mais de 14 milhões de pessoas passaram nesse mês de novembro, um perrengue, receber aquela bicharia de 49 reais, muita gente recebeu 100 reais, e agora, todo mundo aguardando, esperando, receber os 400, aí que haja debate, que haja outra votação. Então, faça o que o presidente Artulira vem dizendo, vamos votar, porém a gente divide fatia, para quê? Para os 400 reais serem liberados e não correr nenhum risco de atrasar os pagamentos para dezembro. Então, essa é a situação. Por isso eu pergunto a você, você sendo um deputado nesse momento, você aprovaria logo a liberação dos 400 para começar agora, sexta-feira, dia 10 de dezembro? Ou queria ainda debater, correndo o risco de atrasar os pagamentos? Para dezembro, ficaria para janeiro. Responde aqui, pois é isso que está acontecendo nesse momento. O governo quer promulgar amanhã. Alguns parlamentares querem debater, e aí pode atrasar os 400 reais de dezembro, poderia ficar ou poderá ficar para janeiro, caso haja esse atraso. Olha, se o governo promulgar amanhã, que tudo indica que vai seado no seado, a promulgação, ou seja, a confirmação dos 400 agora para sexta-feira, então está tudo resolvido. Mas caso, no pior dos cenários, não haja essa promulgação amanhã, dia 6, segunda-feira, seja de dezembro, então o governo já está estudando uma medida provisória para pagar, já falei isso em vídeos anteriores, para pagar os 400 reais enquanto a Câmara se define. Para trazer os detalhes, é bem polêmico a situação dessa, porque por trás de tudo isso, a política. Muitos parlamentares sabem que os 400 reais começando agora, em dezembro, vai ajudar milhões de brasileiros. São 17 milhões que irão receber. E lógico que por trás desses 400 reais, existe uma coisa chamada reeleição do presidente Bolsonaro. A gente sabe que é um dos carro-chefes, aquela mudança de Bolsa Família para Auxílio Brasil, essas trocas que irão acontecer com os cartões, não adianta você só trocar o nome, tirar a Bolsa Família e botar Auxílio Brasil e deixar os cartões. Esses cartões amarelos que você ainda irá receber durante dois ou três meses, dezembro, janeiro, talvez a partir de fevereiro comece a troca, talvez já comece a troca dos novos cartões, porque o governo quer fazer esquecer esse nome Bolsa Família. Então não adianta só mudar o nome Auxílio Brasil e deixar os cartões. Esses cartões, repito, serão todos trocados. Esse cartão amarelo ainda vai ter uma validade dezembro, janeiro, talvez fevereiro e comece a troca para os novos cartões com o nome Auxílio Brasil. Então, nesse momento, vários telefones, várias ligações, vários contatos. E aí, se não for promulgado amanhã, o que a gente faz? Medida provisória. Aqui, medida provisória, como você está vendo aqui. A gente paga a medida provisória, assina, confirma a medida provisória, para não atrasar os R$ 400 para o dia 10. Alex, existe perigo? O Senado já aprovou? Já. Mas a Câmara quer confirmar os debates para todos os detalhes desse pacote que é a PEC. E aí, Arthur Lira, presidente da Câmara, junto com outro presidente do Senado, eles vão se unir amanhã com as suas equipes técnicas para definir isso. Porque ele disse, vamos para um lugar, a gente divulga os R$ 400 e debate, e os debates a gente vota, sem atrasar o pagamento. O que está em jogo é o atraso. Pode atrasar os R$ 400? Pode. E para evitar isso, vários debates podem definir tudo isso amanhã. É uma situação delicada, mas é o que está acontecendo. Muita gente perguntando, Alex, quer dizer que não bastou o Senado ter aprovado? O Senado confirmou os R$ 400 permanente. Amarrou todas as leis para que não haja mudança na Câmara. Porque o Senado já estava pensando, se a gente deixar algo aberto aqui, se chegar na Câmara pode ser alterado. E aí confirmou, amarrou tudo, para que a Câmara respeite os R$ 400 de forma permanente. Aí chegou na Câmara agora para votar, teremos dois turnos, 513 deputados votarão, precisam de 308 votos. Só que essa votação, para que não haja atraso no início dos pagamentos de R$ 400, a partir de sexta-feira, dia 10, o presidente da Câmara quer promulgar, fatiando, ou seja, tira os R$ 400 para a gente começar já agora, e o que for necessário debater para não atrasar, a gente debate por fora e volta. Pronto. Só que alguns parlamentares não querem isso, querem decidir tudo. Porque chama de calote. Bora entender a matéria porque é delicado. Ô Brasil, terra de todos nós que a gente tanto ama. O governo, hoje é domingo, nesse momento, vários contatos estão acontecendo, com lideranças, e o governo vai discutir a possibilidade de editar uma medida provisória para poder garantir o auxílio de R$ 400 a partir do dia 10 de dezembro, caso não haja promulgação, ou seja, caso não haja um consenso entre as duas casas, ou seja, Câmara e Senado. As mudanças feitas pelos senadores no texto da PEC, dos precatórios, estão provocando muitos impasses, muitos impasses na Câmara. E esses impasses, essas indefinições, ou pelo menos a falta de definição, gera expectativa para as pessoas que estão aguardando, perguntando vai começar os R$ 400 agora ou não. Gera expectativa no próprio mercado financeiro. As mudanças feitas pelos senadores no texto da proposta de emenda constitucional a PEC, dos precatórios, geraram um impasse com a Câmara dos Deputados. Agora, o governo discute editar uma medida provisória para remanejar recursos que garantam o pagamento dos R$ 400 do Auxílio Brasil a partir do dia 10 de dezembro, apesar do sinal negativo que a decisão passaria ao mercado financeiro se a promulgação não acontecer. Eu acho difícil. É mais fácil ser promulgado. Questão de sensatez, sensibilidade, questão de respeito ao povo, tem que ser promulgado isso amanhã. Por isso que eu sempre digo, amanhã é o dia D para ser confirmado os pagamentos a partir do dia 10 de dezembro. Então, deve ser promulgado. O governo trabalha com essa questão de editar a medida provisória como se fosse uma cartada final, se entender que amanhã não haja essa definição. Então, no pior do cenário, se não houver essa definição, aí o governo roda a folha, assina a medida provisória, paga os R$ 400 e a Câmara vai ter um prazo para discutir e até janeiro normalizar tudo. Então, essa é a tendência. Primeiro, tem que ser promulgado amanhã. Técnicos do Congresso, eles irão identificar os pontos da proposta que não sofreram mudanças nas últimas votações e já poderiam entrar em vigor. Os presidentes das duas casas devem se encontrar nos próximos dias, inclusive com o líder do governo do Senado, Fernando Bezerce Guerreiro, de Pernambuco, que fez as últimas negociações com a equipe econômica. Eles devem decidir se uma parte da PEC vai garantir R$ 106 bilhões no orçamento do ano que vem já passa a valer e assim pagar os R$ 400 antes do Natal, ou seja, a partir de sexta-feira, dia 10 de dezembro. O presidente da Câmara, Arthur Lira, ele vem defendendo o fatiamento da PEC dos precatórios e a promulgação dos trechos comuns nas duas casas. O líder do governo na Câmara concorda e diz o seguinte, para que nós avancemos, é precisa a decisão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de fatiar essa PEC e promulgar o que está aprovado em forma comum entre Câmara e Senado, que é em especial a questão do orçamento e do auxílio Brasil, disse Ricardo Barros. Ou seja, pagar logo os R$ 400 agora, dia 10, e o que for necessário debater, a gente debate e vota. Em português, bem claro, é isso. Mas os senadores que passaram as últimas semanas negociando um acordo para aprovar o texto final divergem. Abre aspas. Seria muito melhor que a Câmara convergisse o trabalho, com o trabalho feito pelo Senado, que foi um trabalho muito discutido, muito bem elaborado e que nós pudéssemos já ter os recursos no mês de dezembro. Fecha aspas. Argumentou o senador José Aníbal, de São Paulo. Para a oposição, o governo precisa buscar outros meios de liberar recursos para o auxílio. E aí, o que é que está sendo dito? Segundo o Bom Gás, que é líder do PT na Câmara, ele falou o seguinte, esse projeto dá calote em quem tem créditos a receber do governo. Dá calote e, ao mesmo tempo, aumenta uma bola de neve, porque ano que vem vai ter novos precatórios. Disse o líder do PT na Câmara, o deputado Bom Gás. Ou seja, você vê que há muitas controvérsias, muitos diz-me, 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 e quem pode sofrer com tudo isso é você. Você que está na filha de espera, está aí naquela lista de um milhão e meio que está esperando ser selecionado e deve ser selecionado agora em dezembro, junto com as mães, chefes que terão prioridade, que estão no Cade Único, mas estão fora do Bolsa Família, independentemente se receberam auxílio emergencial ou não. 2 milhões e meio de novos beneficiários devem entrar sim, para complementar 17 milhões de beneficiários agora no Auxílio Brasil. Vocês estão entendendo como está a política do nosso Brasil? A gente sabe que por trás de tudo isso se chama reeleição. O presidente Bolsonaro está com a máquina na mão, o governo tem a máquina na mão, e tudo que estiver disponível dentro da lei vai aprovar. É tanto que tem um tal de vale-transporte temporário para ajudar as pessoas de baixa renda devido à alta dos combustíveis. Só para você ter uma ideia, no mês de outubro agora, no último mês de outubro, durante esses últimos meses desse ano, os combustíveis aumentaram 73% até outubro. Não estou nem contando com novembro e dezembro, até outubro 73% dos combustíveis, ou seja, efeito dominó. Os combustíveis sobem, o gás de cozinha sobe, e aí tudo acompanha, produtos de cesta básica, alimentos em geral, tudo. E o seu benefício continua o mesmo, o seu salário continua o mesmo. Só para você entender que o poder de compra do real vai perdendo. Quando você for fazer compras, com, digamos, um exemplo, você leva R$ 500 para fazer uma feira, aí você compra no mês de outubro, R$ 500 de compras. Quando for no mês de novembro, que passou, os mesmos de R$ 500 que você for fazer as compras, já não conseguiu comprar aquela mesma quantidade de produtos. Já faltou quatro, cinco, talvez seis produtos. E agora em dezembro deve baixar mais ainda, ou seja, em vez de você comprar esses quatro, cinco produtos com R$ 500, aí vai levar menos produtos, talvez 10, 12 produtos a menos. É assim, é o poder de compra. Tudo aumenta e o seu real continua lá embaixo. Então, o governo está sinalizando que pode aprovar essa ajuda ao pessoal de baixa renda, e aí seria um vale-transporte temporário, durante um período. Ninguém sabe se vai valer quatro meses, seis meses, a gente está acompanhando isso, está no Congresso. Então, são ferramentas que o governo tem na mão para quê? Para ajudar a popularidade do presidente Bolsonaro. Então, está em jogo isso. E aí, parte dos representantes, a população, alguns representantes, alguns deputados, querem, não, vamos definir isso, vamos debater. Mas tem que entender que se for debater, se não fatiar, compromete o início dos pagamentos. Mas aí vem o argumento, não, mas é calote. Peraí, mas o governo não vai pagar a quem precisa receber até 60 salários mínimos. Ou seja, quem ganhou na justiça e precisa receber até 60 salários mínimos, que hoje dá R$ 66 mil, vai receber agora, no início do ano. E passou disso, o governo vai dividir em três vezes. O governo vai pagar 40% em 2022, 30% em 2023 e 30% em 2024. E aí, fatura, zera fatura. Eu lembro também, como o Senado aprovou a PEC 23, vários municípios e estados, ou seja, prefeitos e governadores, também foram beneficiados. Porque todos os benefícios de estados devem à União R$ 143 bilhões de precatórios. Eles terão uma folga, como o governo federal também vai ter uma folga, para poder fatiar esses precatórios. Então, tem que entender isso. É um momento crítico, um momento de pandemia, que deve ter um apoio por parte de todos. A população mais humilde não pode ser supercarregada, não pode ter esse prejuízo. Tem que promulgar, sim, amanhã, para poder pagar os R$ 400,00 de fato, a partir do dia 10 de dezembro, com o final do início 1. Repito, não pode, mas de jeito nenhum, deixar de ser promulgado. Então, vários parlamentares, comentaristas, os próprios presidentes da Câmara e Senado, já definem isso, que amanhã, de fato, eles vão querer promulgar. Mas estamos no Brasil, tudo pode acontecer. Vamos torcer que seja promulgado, que dê tudo certo. Caso não haja essa promulgação, aí esses líderes aqui também poderão ter essa opção de assinar uma medida provisória para pagar os R$ 400,00, até que os debates na Câmara e a votação sejam concluídas. Então, é muita coisa que a gente precisa acompanhar isso de perto. É o meu representante, é o seu representante, são os nossos representantes que estão aí. Tem que pensar, no final de tudo isso, quem sofre é a população mais simples. E a população mais simples do Auxílio Brasil já sentiu na pele como é ruim, como foi ruim no mês de novembro. Aqueles 17,84% foi muito pouco. Aumentou 41, aumentou para 49, 89, aumentou para 105, 106 reais, quem recebeu 150 foi para 180, ou seja, o pré-juízo foi grande. E agora tem a esperança de receber os 400 a partir do dia 10, mas alguns parlamentares querem votar, querem debater. E aí o que acontece? Pode comprometer o início dos pagamentos. Então, tem que ter sensatez, sensibilidade, que a gente está num momento delicado. Tem que dar prioridade, é uma corrida contra o tempo, e que no final quem poderá ser prejudicado é você. E não tem nada nesse momento para alimentar os seus filhos. E ver esses 400 reais, uma chance de pelo menos, pouquinho, mas ter de volta a dignidade para poder fazer melhores compras, bem melhor do que o que passou no mês de novembro. Ficar de olho em Brasília amanhã nessa promulgação. Dando tudo certo, eu lembro que o governo deve iniciar os pagamentos dos gás, do gás dos brasileiros. 5 milhões, mais de 5 milhões serão beneficiadas agora, no início do programa, deve acontecer a partir do dia 10. As pessoas de baixa renda já serão selecionadas, terão direito a 50% do valor médio do gás nacional, serão 30 parcelas. O governo quer pagar aproximadamente 19 milhões de brasileiros. Para iniciar, 5 milhões devem começar agora em dezembro. Então, é um mês sim, um mês não. Pessoal do BPC, do Cade Único, do Auxílio Brasil, mulheres vítimas de violência doméstica. E sobre a prorrogação, ainda é uma peleja. 25 milhões de brasileiros que deixaram de receber o auxílio emergencial, no mês de novembro, podem, e ainda têm esperança, podem receber essa prorrogação nesse mês de dezembro. É algo que, nesse caso, há consenso. Há consenso. Há um consenso entre os parlamentares de oposição. Em situação, eles querem que o presidente prorrogue o auxílio emergencial, para pelo menos esse mês de dezembro, para quem ficou de fora de tudo. Ou seja, 25 milhões de brasileiros, o antigo auxílio emergencial. Vamos acompanhar esse de perto. Tá bom? Estou no Instagram, lá no blog Alex Silva. Excelente domingo. Até a próxima. Não esquece de dar o joinha, tá, gente? É importante. E aí, o que você acha? Deve ser promulgado? Já para confirmar esse 400 para dezembro? Dá a tua opinião. Votação? Deve haver a votação, mas fatiado, para não comprometer o início dos pagamentos. É isso que a gente espera. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.